E muitos me perguntam, doutor, e em geral quem é mais responsável pela necessidade do tratamento de fertilidade? E aqui é muito importante entender que não é um ou outro e consideramos que é a infertilidade conjugal. E na verdade é um pequeno detalhe que precisa de ajuda. Então eu gosto sempre de desmitificar muito os tratamentos de fertilidade e entender que ele é um tratamento como qualquer outro, como quando você está com dor no joelho ou tem alguma dificuldade que precisa de alguma medicação ou até às vezes de uma pequena cirurgia. Porque sim, interfere emocionalmente muito, deveria acontecer de maneira natural, mas existem esses tratamentos que é a fertilização in vitro, que pula uma pequena fase da fertilidade, da fertilização, para ajudar tanto o 40% das mulheres, que são as que levam a causa, não das mulheres, senão dos tratamentos, 40% tem uma maior necessidade por uma causa feminina, 40% por uma causa masculina e 20% os dois juntos. Então de 10, realmente duas, duas vezes teremos, dois casais teremos com dificuldade em ambos. Mas quando a gente vê na prática, está muito o que eu digo às vezes, negligenciado o fator masculino. E chegam me dizendo, e nas redes sociais vocês me comentam, doutor, estão todos os meus exames normais, mas faz dois anos e meio, três anos e meio, quatro anos, que estamos tentando e não engravidamos, e os médicos dizem que está tudo normal. E é aqui onde nós precisamos ter um olhar um pouco mais detalhado. Quando está tudo normal, você engravida rapidamente nos primeiros três a seis meses de tentativas. Passou mais tempo, um ano. Se você tem mais de 35 anos, esse ano é mais do que suficiente para sabermos que existe alguma dificuldade. E outro ponto importante é, os espermogramas, eles não são muito detalhados. Infelizmente, hoje, o padrão de espermogramas, ele é muito simples, faz uma pequena contagem, não me dizem como que está a qualidade deles, e os parâmetros, às vezes, são até parâmetros antigos, que faz mais de dez anos já não se utilizam mais, mas eles continuam utilizando esses parâmetros, o que deixa muitos homens, que hoje podem ser considerados com maior dificuldade para engravidar como se fossem normais. E é aqui onde sempre vemos, doutor, está tudo normal. Sim, vamos olhar com mais detalhes esse espermograma. E aí vemos de que talvez a forma dos espermatozoides ou a quantidade dos espermatozoides que estão evoluindo estão muito perto do limite. E aquele limite que... E aquele limite que no espermograma diz que é normal. Normal, a maior é 32% de progressivos, por exemplo. Mas 32% é o ideal? 33% é o ideal? Eu sempre falo, olha, quando você tem uma conta no banco e você está com um real, você está com tua conta positiva, mas você não aguentará nem o boleto mais barato de algum, qualquer serviço que você tem na tua casa, porque você estará no cheque especial. Quando a gente tem um espermograma que está perto do limite, ou seja, perto daquele normal, perto do positivo, ele tranquilamente está com uma probabilidade menor do que se ele estivesse com folga, ou seja, na média que raramente vem especificada nos espermogramas. Então, o fator masculino, acredito hoje que seja o fator mais negligenciado e o fator que, em geral, nós vamos encontrar quando vocês estão com um diagnóstico de infertilidade sem causa aparente. Então, doutor, mas o que fazer? Primeiro, procurar a ajuda de um especialista, porque o olhar do urologista, ou do ginecologista geral é diferente do que o olhar do especialista em infertilidade. O urologista geral, ele checará que esteja tudo dentro dos parâmetros da normalidade e não necessariamente afunilar nos detalhes para entender que, ainda com um espermograma considerado normal nos laboratórios de análises clínicos regulares, comuns, ou seja, não especializados em infertilidade, esses homens também podem ter resultados normais que não consigam uma gravidez. E aí, onde o especialista vai avaliar tanto o fator masculino como possíveis detalhes femininos. E aqui entramos já em outros detalhes, como processos inflamatórios, doenças autoimunes, outros tipos de alterações metabólicas que possam estar prejudicando também essas chances de gravidez, ainda com parâmetros normais. E aqui, onde também existe aquilo dos cuidados na qualidade de vida. Porque um casal que atendi ontem, por exemplo, ele me diz, doutor, eu aumentei 20 quilos nesse último ano e meu espermograma piorou muito e nós estamos tentando faz um ano e meio. Será que isso não prejudicou? Com certeza tem algum efeito negativo. Claro, será que foi só aquilo que estava alterando as chances de gravidez deles? Provavelmente não, eles tinham um outro fator, um fator feminino, como por exemplo, a endometriose, que poderia sim estar mudando a anatomia feminina. Mas, sim, o fator de ter aumentado de peso, estar sedentário, também prejudica a qualidade do fator masculino. Então, hoje, eu queria que vocês entendessem que os fatores em geral são combinados e, sim, nós teremos melhores resultados até quando temos uma obstrução tubária. Sim, eu tenho um marido que a qualidade de vida ele piorou, por mais que a obstrução tubária não melhore, não consiga reverter com uma melhora na qualidade do sêmen, o resultado final de um tratamento de fertilidade, sim, vai depender também do cuidado masculino. E grande parte de vocês que tem infertilidade sem causa aparente ou nem foram pesquisadas por um especialista em fertilidade, mas vocês dizem meus resultados estão todos normais e eu não engravido, com certeza existem muitos pontos que o especialista vai ter um olhar mais detalhado e aí esperamos vocês para fazer essa avaliação e definir qual é o melhor caminho para engravidar tanto em casa como com tratamentos de fertilidade. E vou deixar para vocês alguns links aqui de outros vídeos, todos que vão deixar para vocês muito mais clara a ideia de cada ponto que pode ajudar vocês para engravidar. Se vocês gostaram, compartilhem e dê seu like. e dê seu like. E aí Obrigado.